Fala pessoal, novo Tenente chegando e agora é mais que certeza que é ela. Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Todo mês a Ubisoft nos dá algo bacana aí pro navio, né, tendo como referência os games anteriores da franquia. Primeiro tivemos aí como Tenente a Evie Frye, protagonista de Assassin's Creed Syndicate. Na sequência outro Tenente fodão, Bayek, protagonista lá de Assassin's Creed Origins. E por último aí tivemos os Capangas, né, também de Assassin's Creed Syndicate como tripulação aí pro navio. Bom galera, agora novas imagens aí vazadas mostram de fato o próximo Tenente com referência a games anteriores. Nada mais, nada menos que Amunet, ou seja, a Aya, né, protagonista e secundária de Assassin's Creed Origins junto do Bayekoso. Se ela vai ser protagonista do próximo game da franquia, como diz os rumores, né, não sabemos. Mas que ela vai torar o cacete como Tenente, sim, é certeza galera, essas imagens não negam. Eu não sei afirmar, né, se ela virar aí por Helix ou como brinde da Ubisoft Club, assim como os demais chegaram antes, né, provavelmente a segunda opção. Mas vamos ter que esperar aí, não tem nenhuma data, mas tô muito crente aí que isso vai acontecer em janeiro. Então em janeiro teremos aí o set que já vazou aqui, né, aquele set do Dionísio e agora um novo Tenente também. Vai ser bem legal durante, né, o quebra-pau poder convocar a Aya pra descer o supapo, né não? Mas e aí, gostou? Não gostou? Comenta aqui. Hoje é vídeo bem rapidinho mesmo, só pra trazer a novidade pra vocês, tá? Essa imagem ela vazou aí, segundo as pessoas que estão comentando, vazou de arquivos do game no PC. E, mano, tipo, já era, né, Ubisoft vazou, é real, então podemos esperar sim. Galera, vamos lá dar uma olhada nos atributos, né, que ela vai trazer pro navio, porque cada Tenente, vocês sabem disso, eles trazem benefícios pro seu navio. E a Aya, o que virá? Bora ver. Ó, ela vai trazer aí, né, de armadura pro navio, né, vai ficar mais forte, é 8%, é, 12% de saúde, saúde, é, recuperação e tal, de todos os Tenentes. E 12% de recuperação após embarque. Então, esses são os atributos que a Aya vai nos trazer assim que ficar disponível. Quando ficar, também vou estar trazendo pra vocês um novo vídeo, mostrando direitinho outras imagens, é, e até mesmo filmando, né, o nosso gameplay. Filmando foi foda. Filmando, né, o nosso gameplay com ela, beleza? Galerinha, não esqueça, né, de deixar aqui a sua opinião, o seu comentário, o seu like, que ajuda bastante a mim e a você também que acompanha o canal. Porque o YouTube tá mandando o nego embora. Ou seja, se você tá lá inscrito do canal, mas não interage com os vídeos, ele entende que você é um bot e ele tá te excluindo fora do canal. Então, se você faz questão de acompanhar o conteúdo, deixa aqui o seu comentário e também o seu like. Galera, temos um grupo do WhatsApp pra bate-papo e notificação. Os links tá na descrição e eu espero vocês lá. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu!